Fala galera, no vídeo de hoje eu conto um pouco sobre os perrengues da vida de atriz. Eu sou a Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa. Curtiu o tema do vídeo? Ah, então já deixa o seu like, já comenta e se inscreve no canal. Galera, vila e mexe eu converso com vocês sobre ser atriz. Isso acontece porque esse assunto é muito especial pra mim. Porque é o resultado de uma vida inteira dedicada a essa profissão. Pode parecer um pouco de exagero da minha parte, né? Mas não é. A verdade é que trabalhar com atuação exige coisas malucas de você. Por isso, eu fiz uma pequena listinha dos perrengues dessa vida de atriz e vim aqui compartilhar com vocês. Porque, gente, muita coisa não passa na novela, hein? O primeiro item da minha listinha de perrengues é Para atuar, você precisa estar disponível. Olha, pode parecer simplista isso que eu tô dizendo. Mas, na real, significa que se a personagem for ruiva, loura, de cabelo azul, violeta, cacheado, careca, ou seja lá o que for, você vai precisar se adequar visualmente a isso. A transformação pode ser simples, como a que eu vivi, pra me transformar em Nancy. Ou ela pode ser um pouco mais complicada, como quando eu me transformei em Juju e raspei metade da minha cabeça. É claro, gente, que nada vai acontecer sem o seu consentimento. E que a gente tá tão eufórico pra viver a personagem, que vai adorar a transformação. Mas a gente tem que lembrar que o personagem, às vezes, dura bastante tempo. Que a gente acha que vai ficar bonita de tal jeito e depois a gente não consegue se achar tão bonita assim. E você pode cansar de ter o cabelo curto. Outra coisa que você vai precisar pra seguir a carreira de ator e de atriz é ter uma senhora paciência. Pois é, minha gente, vocês vão precisar esperar muito, muita coisa e muitas vezes. Tem gente até que diz que atuar é a arte de esperar. Seja você ator de publicidade, de televisão ou de cinema, não importa. A espera é comum a todos. Isso acontece porque as produções envolvem muitas pessoas, muitos equipamentos e até condições que não estão na mão de ninguém. Como o clima, o tempo. Então, galera, se você vai gravar, se você vai começar nessa carreira, se prepare. Tenha sempre o que fazer. Decore texto, leve um bom livro, se alongue, repita seu texto muitas vezes, decore ele mais uma vez e use bem o seu tempo de espera. Se pra você estabilidade é fundamental, vital, você não consegue ficar em paz sem... É melhor você considerar ir pra outra área. Porque atuar vai te ensinar a dançar na corda bamba. Quando eu tava quase terminando a faculdade de artes cênicas, foi um momento muito difícil pra mim. Porque eu tava sem perspectiva. Quase formada e sem nenhuma oportunidade aberta pra mim. Foi muito difícil. Eu cheguei a pensar realmente em desistir dessa carreira. Ah, você ainda não conhece essa história? Ah, então vai lá conferir, porque tem um vídeo aqui no canal contando ela bonitinha pra você. Quarta dica. Especialmente se você quer atuar em telenovelas, é importante que você seja muito organizado. É importante pra todos os atores serem organizados e disciplinados. Isso acontece porque você vai receber muitas informações diariamente da produção. Como horários, textos, roteiros. Informações que você precisa organizar e ter tudo muito controlado. Se você não for bem organizado, esse pode ser um momento muito estressante pra você. Galera, espero que vocês tenham curtido acompanhar um pouco dos perrengues da vida de ator e de atriz. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês a saberem um pouco mais sobre esse assunto. E fica ligado, porque toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Beijos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus